Muito boa noite meu povo, boa noite minhas joias. Professor Ned Rusma chegando aqui no Facebook do Bazar Horizonte nessa noite aqui para fazer uma live bem legal para vocês. Eu vou esperar todo mundo chegar, todo mundo entrar para a gente conversar, para a gente bater papo, falar da peça de hoje e crochetar que é o melhor dessa noite. Então você que vai chegando aí, já vai dizendo de onde você é, vou esperar que todo mundo entrar para a gente começar a nossa aula de hoje. Deixa eu me organizar por aqui para a gente já ver que tem chegando gente aí, ó. Já tem gente chegando comigo aí. Vamos lá, você que vai chegando, vai chamando todo mundo. Não estranhem a minha voz. Voltei aí de uma semana incrível, que foi a primeira artesanal centro-oeste. Temperatura muito quente que estava em Goiânia, peguei um resfriado, a voz ainda não voltou ao normal, mas estou tranquilo, está de boa por aqui, ó. Estou vendo que já tem dez pessoas ao vivo comigo aqui na live. Deixa eu procurar aqui no outro celular para já ir vendo o recadinho de vocês aqui e a gente falar um pouquinho da peça de hoje, falar um pouquinho do fio de hoje. A Rodnilza acabou de chegar dando boa noite para a gente aí. Boa noite, seja muito bem-vinda aqui à live do Bazar Horizonte com o professor Ned Guzman, tá? A Rodnilza é lá de São Paulo. São Paulo está frio ou está quente? Nordeste está muito quente hoje e a gente está por aqui, ó. Vamos compartilhar para todo mundo. A Ana está por aqui, minha esposa, com outro celular. A gente vai estar aqui monitorando todos os recados para a gente conversar com vocês, tá? É, só fala para mim se está bem, se está dando para escutar legal. Isso, tá? E se a conexão está boa e se está dando para ver todo mundo, tá? Ó, Marilda acabou de chegar aí. Boa noite, Marilda. Seja bem-vinda. Chama todo mundo para cá que hoje nós temos uma peça incrível feita com fio de malha, prêmio da Ciclo. Mas hoje eu quero falar também, além da peça de hoje, eu quero falar do meu site, quero falar da nova peça do YouTube. A gente vai falar de tendência, a gente vai falar de muita coisa aqui, ó. Patrícia da Luz Dias, está lá no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Chama todo mundo, ó. Manda aviãozinho aí para os teus contatos. Chama todo mundo para cá para a gente fazer crochê, que é bem legal, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu saí aqui do Facebook do outro celular. Não sei o que houve aqui, mas vamos lá. Ok, cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. A Rodinilza está dizendo que São Paulo está nublado. A Sui Ross, boa noite, direto de Atibaia. A Daniela Gonçalves, de São Lourenço do Sul, Minas Gerais, acabou de cair uma chuvinha por aqui. Gente, o Nordeste está precisando dessa chuva aí, ó. Manda essa chuvinha para cá, que aqui o negócio está muito calor aqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar novamente aqui no outro, porque caiu aqui no outro celular. Enquanto não abre aqui, vamos falar da peça de hoje, ó. Hoje nós vamos trabalhar com o fio de malha prêmio da Círculo. Hoje, sim, é o melhor fio de malha do mercado. É um fio maravilhoso de se trabalhar e dá para fazer muita coisa legal com esse fio. A peça de hoje é apenas um novelo, nós vamos gastar para fazer uma bolsa, uma clote bem legal. Ó, uma característica muito legal do fio de malha prêmio da Círculo. Você pode ver que nos rótulos vem esses três ícones aqui, ó, tá? Se você ler aqui, o primeiro está dizendo que é o fio que tem o Easy Pull. O Easy Pull é um puxa fácil, onde você vai puxar o novelo aqui do meio, sem precisar tirar o plástico. Aí você pode soltar ele no chão, que vai ficar legal. Ó, boa noite para Dulce Rodrigues, lá de Mojimirim, São Paulo. Aqui está me dizendo na segunda informação, que é um fio sem emenda. Então você pode trabalhar aí o novelo inteiro, que não vai ter nó. Caso você encontre nozinho, você liga para o 0800 da Círculo, que o pessoal lá da ocorrência vai te dar todas as orientações necessárias, tá? Boa noite para... Vê se você consegue, vou entrar aqui no Facebook, nesse celular aqui, por favor. Boa noite para a Lúcia Andrade, para a Márcia Romão, a de Arassatuba, está por aqui. Então, falar em atendimento, a Círculo está concorrendo ao prêmio Reclame Aqui de Melhor Atendimento no Ramio Têxtil do Brasil. Então você entra no site do... Pode reiniciar. Entra no site do Reclame Aqui e volta lá na Círculo para a gente ganhar esse prêmio. E a outra característica desse fio, gente, é que ele é padrão de espessura. Então, você vai ter a mesma espessura do fio do começo até o final, tá? Marilaine está lá em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Beijo para todo mundo que está por aqui. Esse é um fio que ele é cortado nesse formato de fita, tá? Deixa o fio bem macio, mas você pode, inclusive, ó, tensionar o fio se você quiser uma espessura mais fina e mais roliça, tá? Ó, a Verônica está dando oi para a gente e a Gessivane Monteiro também dando boa noite para todo mundo. Então, o que é que eu posso fazer com um novelo do fio de malha prêmio da Círculo? Nós vamos fazer uma clutch, essa bolsa de mão, incrível, gente. Olha que bolsa linda. Esse ponto maravilhoso você vai aprender hoje. E com apenas um novelo que você já compra aqui no site do Bazar Horizonte, você vai fazer essa clutch maravilhosa para você levar o celular, levar documento, batom. Cabe bastante coisa aqui porque dá um tamanho grande, dá uma bolsa bem legal, tá? Deixa eu mandar um beijo para a Helena, a Gessivane lá em Campos do Goitacazes e a Neia Pimentel dando boa noite para a gente, a Edneia Mirassol São Paulo, tá? Qual agulha que nós vamos trabalhar essa clutch aqui, essa bolsa, essa carteira, como vocês quiserem chamar? Eu vou trabalhar com agulha para crochê número oito milímetros, tá? Você pode trabalhar com agulha menor, pode, dependendo da tensão do seu ponto. Olha, a Luciane Diniz, não conseguiu? A Luciane Diniz está por aqui e a Dias Diniz, eu nunca sei o nome da Dia de Sol Crochê, eu sempre esqueço o nome dela. Põe de novo teu nome aí que eu quero falar e mandar um beijo para você. Dia de Sol Crochê, tá? Aqui está entrando agora no outro Facebook, tá? A Cristiane Arneiro está por aqui também com a gente. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. É que tem que colocar a outra senha, amor. E está ok. Então, vamos lá. Ó, clote na mão aqui, essa carteira linda. Depois de pronta, gente, deixa eu medir para vocês aqui. Ela está dando vinte e dois centímetros de largura por dezoito de altura. Então, é uma bolsa. Ah, Dione! Ô, Dione, perdão, viu? Vou lembrar sempre a Dione aí do perfil Dia de Sol Crochê. A Cristiane também está por aqui. Luciane Diniz, eu te conheci domingo. Estava no evento em Goiás, com a Círculo e a Renata. Ô, Luciane, obrigado pela tua companhia, pela tua presença lá no nosso stand. Foi uma artesanal incrível. Voltei para casa, ainda estou rouco até hoje. Mas muito feliz pelo resultado da nossa artesanal Centro-Oeste, tá? Então, gente, ó. Eu tenho uma outra aqui, já pronta, no tom de azul. Olha que linda, para vocês vão aprender esse ponto. Porque depois eu vou só ensinar para vocês como é que a gente fecha aqui a bolsa para virar uma carteira legal, tá? Então, assim, não tem um fio de malha em casa? Pega qualquer fio que você tiver aí e a gente vai fazer o ponto. A Luciane está dizendo, eu mando tudo. Segui no YouTube e já assisti vários vídeos lá no seu canal. Obrigado, obrigado. Um beijo para a Zuleide, para a Nilda. A Zuleide está em São Paulo. E a Rosemary Brito está em Goiás. Então, vamos lá. Eu vou virar aqui o celular para a gente começar a nossa aula. E se você não tiver o fio de malha em casa, você pode tirar o ponto, aprender o ponto aí com qualquer outro fio. Anota aí no papelzinho quantas correntinhas você vai começar para que depois você transfira aí com o fio de malha, tá? A Helena está dizendo que o Basal Horizonte é top, tá? A Helen Craveiro também está dando boa noite. Qual a metragem desse fio? Vamos lá, esqueci de falar. Ele tem uma espessura de 25 milímetros e ele tem 140 metros, tá? A Maria Alves está dizendo que me segue também. Muito obrigado. Eu vou mostrar daqui a pouco, quando terminar o passo a passo, o nosso próximo vídeo do YouTube, que é uma tendência muito forte no verão. Se você acompanha a internet, você já está vendo aí, nas principais lojas que vêm de artesanato, a peça que eu vou te mostrar hoje. Oi? A Ana está dizendo que amanhã já vai fotografar a peça do nosso canal, tá? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre tendência. Então, aqui, gente, ó, esse é um fio de poliéster com elastano, tá? Tem 94% de poliéster e 6% de elastano, portanto, é um fio de malha que tem bastante elasticidade, não vai doer tua mão na hora de você crochetar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou virar, para quem chegou agora, eu vou ensinar a fazer essa clote aqui, essa carteira linda, com esse ponto que é maravilhoso, tá? E só lembrar que esse ponto, ele é um ponto de direita, tá? Ele fica no direito um trabalho, no outro ele fica, no avesso fica um outro, tá? Então, vamos lá. Vou virar a câmera aqui para a gente começar a fazer o nosso crochê, tá bom? E aí, vocês já vão me dizendo se está tudo ok, se a imagem está boa, para ficar tudo legal para vocês aqui. Vou iluminar um pouquinho mais, tá? Então, eu vou fazer no azul. Esse aqui, eu não lembro agora a cor, mas ele é o, se eu não me engano, o coral vivo, tá? É o coral, essa cor aqui é o coral vivo, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o celular, para que pegue a minha mão bem certinho, ok? Então, vamos lá. Ó, agulha número 9 é a agulha que eu vou trabalhar, tá? E aqui, eu vou trabalhar com esse azul aqui, que é o azul tropical, tá bom? Então, para fazer esse tamanho de bolsa aqui, esse tamanho de carteira, Eu coloquei 38 correntinhas, então, vocês anotam aí o total de 38 correntinhas, para a gente começar o nosso trabalho. Essas 38 correntinhas, nós vamos fazer um retângulo como esse, e aí, ele está medindo aqui na largura 22 centímetros, E de comprimento, nós temos aí, 46 centímetros, que é que depois nós vamos dobrar ela aqui, desse formato, olha só. Aqui vem a tampa da bolsa, e a gente vai costurar nas laterais, tá? Então, vamos lá. Então, 38 correntinhas. Ô, Maria Alves de Lima, provavelmente você tenha sentido dificuldade, dependendo aí do tamanho da agulha que você usou, tá? É importante que você veja qual a melhor agulha que vai se adaptar ao teu ponto, tá bom? Então, gente, aqui eu não vou começar com as 38 correntinhas, para a gente fazer um tamanho menor, para que vocês peguem o ponto. Mais um dado muito importante, que eu quero que vocês façam na hora de começar a tua carteira. Você vai deixar aqui, de início, mais ou menos uns 40 a 45 centímetros de fio, que a gente vai usar esse fio para costurar a bolsa depois. Então, a gente vai deixar um pedaço aí de meio metro. Vamos botar meio metro, porque aí é melhor sobrar do que faltar. Você vai deixar meio metro no começo do trabalho, e no final a gente deixa também meio metro. E aí você vai fazer aqui o nozinho de correntinha. Aqui eu vou trabalhar só mais ou menos 10 a 12 correntinhas. Então, você faz essa correntinha de início bem folgada, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Eu vou fazer só 12, que dá certinho no tamanho do que eu quero passar o ponto para vocês. Lembrando que no tamanho da bolsa original, você vai fazer 38 correntinhas, tá? 38, aí é o suficiente para a gente gastar um novelo e ainda sobrar bastante fio. Depois que você fizer aqui, eu vou cortar esse pedacinho aqui. Eu vou recomeçar aqui para não deixar esse pedaço. Mas aqui foi para mostrar para vocês que vocês vão começar deixando um pedaço maior. Então, para não atrapalhar, eu vou refazer aqui de novo. Ó, então, eu fiz com 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vocês fazem com 38. Então, eu vou fazer uma correntinha a mais, que é a correntinha da volta. Você vai ver que aqui na frente, nós temos... Boa noite, Ana! Ana que acabou de chegar. É Ana Podianelli. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, tem essas duas alcinhas da correntinha. Quando eu virar, lá atrás, a gente tem um terceiro fio, que é essa aqui, eu chamo que as costas do ponto. Então, nós vamos fazer ponto baixo só na alcinha de trás. Então, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base. Professor, posso pegar na alcinha de cima? Pode sim, mas eu vou mostrar para vocês, porque que é importante a gente fazer na alcinha de trás. Eu já peço perdão pela minha voz aí, eu estou um pouco resfriado, peguei uma gripe aí esses dias. Estou me recuperando, mas não deixei de vir aqui fazer a live para vocês, tá? Então, aqui, ó, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Você fazendo aí com 38 correntinhas mais uma, no total, você vai ter no final da carreira 38 pontos baixos. Olha, cheguei no final, aí eu vou mostrar para vocês porque que é importante você pegar na alcinha de trás. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda, porque, olha, o ponto de cima vai ficar com esse formato de correntinha e na parte de baixo também vai ficar igual. Isso significa que quando você fizer a costura na lateral da tua bolsa, olha, a costura está aqui de um lado, aí a outra costura vai estar exatamente igual. Então, é importante que vocês peguem aí a alcinha de trás do ponto. Então, primeira carreira é uma carreira de ponto baixo. Nós vamos fazer a segunda carreira, que é o ponto fantasia. Então, eu vou subir uma correntinha e eu vou virar, ó, da direita para a esquerda, tá, gente? Tem gente que vira o crochê assim, eu não gosto porque dá uma diferença bem considerada aqui no final. Então, ó, você terminou, você pega com a mão direita, vira para cá, ok? Primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Puxei e passei. Pego uma laçada, no próximo ponto eu vou fazer meio ponto alto. Puxa o fio para frente, você vai ficar com três laçadas na agulha, laça e tira tudo de uma vez. E aí, eu vou repetir a sequência. Um baixíssimo, meio alto. Um baixíssimo, pego uma laçada, no próximo ponto, meio ponto alto. Um baixíssimo, próxima laçada, meio ponto alto. Um baixíssimo, no próximo ponto, puxa, passa, pego uma laçada, no próximo ponto, meio ponto alto. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, no próximo, meio ponto alto. Laça e passa. No próximo ponto, um baixíssimo, e eu vou finalizar com meio ponto alto. Olha só, professor, por que que eu comecei com um baixíssimo e não vou terminar com um baixíssimo? Boa noite, Jane. Jane que acabou de chegar, boa noite para a Jane. Por que? Você vai observar que o ponto fantasia, ele vai ficar esse nozinho no avesso, tá? Repete o início da carreira, por favor. Tá, eu vou repetir na próxima carreira, tá, Tânia? Você vai começar, depois da carreira de ponto baixo, você vai subir uma correntinha, vai fazer um ponto baixíssimo, meio alto. Um ponto baixíssimo, meio alto. Um ponto baixíssimo, meio alto. Aí, eu vou explicar para vocês, por que que eu acabei com meio ponto alto e não com um ponto baixíssimo. Então, eu venho para cá, nesse que já está pronto, olha aqui, ó. A carreira de meio ponto alto, ela vai ficar mais baixinha aqui. Então, essa parte a gente vai colocar para dentro da bolsa. A carreira que eu terminei com meio ponto alto, olha como fica um detalhe bonito aqui na borda, olha. Olha que legal, tá vendo? Então, essa carreira de meio ponto alto, ela fica para cima da bolsa. E aí, a gente não precisa fazer acabamento. Mas, se você quiser começar com um ponto baixíssimo e terminar com um ponto baixíssimo, você precisa ter aqui, númerozinho, parede de ponto, tá bom? Então, ao invés de você ficar com 38, você vai ficar com 31. Mas, o detalhe do ponto, terminando com meio ponto alto, fica bonito aqui por causa da bolsa, ok? Então, lá, comecei com um ponto baixíssimo, terminei com meio ponto alto. O que é que eu vou fazer agora? Repetir toda essa sequência. Uma correntinha, virei o trabalho. Ó, cada alcinha dessa é um ponto. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada alcinha. Um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. É importante que vocês vejam o desenho do ponto aqui em cima. Olha, nessa alcinha que está maior, que é a alça do meio ponto alto, um ponto baixo. A alcinha do ponto baixíssimo, ela fica menor. Então, vai no ponto baixíssimo, no meio ponto alto, fazendo um ponto baixo para cada um. Boa noite para a Carmen Lúcia, que está assistindo a gente do Rio de Janeiro. E a Tereza Cristina Bonfim, também assistindo aqui. Boa noite para todo mundo aí. Sejam bem-vindas, tá, gente? Ó, então, eu vou seguir fazendo meio ponto alto para cada um. Perdão, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a nossa bolsa, ela constitui de duas sequências. Uma carreira de ponto baixo, uma carreira do ponto fantasia. Cheguei no final. E aí, é importante que vocês contem para ver que deu aqui a mesma quantidade de pontos, tá? Ó, Tereza Regina Conati, está aqui também com a gente, dando boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado, tá? Aí, a Dione está dizendo muito legal esse ponto, adorei, tá? E aí, a gente vai repetir, gente. A mesma coisa, ó. Uma correntinha e aí eu inicio tudo de novo. Para quem pediu para repetir o início da carreira, é exatamente isso aqui, ó. Primeiro ponto. Um ponto baixíssimo. Puxei. Passei. Segundo ponto, meio ponto alto. Olha lá. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. No próximo, pego uma laçada, meio ponto alto. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. No próximo, pego uma laçada, meio ponto alto. Olha que legal. Ponto baixíssimo, puxei, passei, meio ponto alto. Só lembrar para quem chegou agora, essa bolsa, nós vamos fazer ela com 38 correntinhas, mais uma para voltar, tá bom? Ponto baixíssimo, finalizo novamente com meio ponto alto. Olha aqui, ó. Ah, saudade também, Tereza. Agora eu tenho duas semanas de folga. Vou combinar com a Fernanda aí para a gente fazer mais lives aqui no Bazar Horizonte, tá? Olha, a Ana Helena e minha esposa estão pedindo para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube. Tem muita coisa legal por lá. Então, vamos lá de novo. Repetir, ó. Uma correntinha. Virei o avesso. E olha que legal que está ficando esse ponto, gente. Olha que lindo. Fica muito bonito. Para quem chegou agora, eu estou ensinando a fazer essa clote aqui, ó. Essa carteira linda com esse ponto lindo. Olha só, tá? Então, vocês anotem aí que vocês vão começar com 38 correntinhas. Ela vai ficar desse jeito e depois a gente vai costurar. Ok? Eu vou fazer só mais uma vez para que vocês não errem na hora de fazer o ponto. Então, fiz uma correntinha, virei. Vou preencher com um ponto baixo para cada ponto de base. Olha lá. Não sei se vocês observaram, mas o ponto, ele vai ficar como o lado direito e o lado avesso, tá, gente? É o lado avesso do ponto que determina esse nozinho lindo que fica aqui. Vamos lá. Vou chegar no final aqui com um ponto baixo. Deixa eu dar uma acelerada aqui para ficar legal. Ó. Finalizei com um ponto baixo. E aí, você já observa esses nozinhos lindos aqui do ponto. Novamente, uma correntinha. Comecei. Um ponto baixíssimo. Aí, eu estou falando para vocês por que o lado avesso fica sendo direito. Quando a gente faz o ponto do crochê, o ponto que está virado para o rosto da gente é sempre o ponto direito. Como a gente está aqui fazendo, olha, então, meio ponto alto. Esse aqui seria o direito. E um ponto baixíssimo. Só que esse nozinho, ele fica lá atrás, olha. Então, fica sendo aqui o direito do ponto, tá? A Cristiana dizendo que acabou de se inscrever. Muito obrigado, tá, gente? Me ajudem a chegar aí a um milhão de inscritos no YouTube, para a gente conquistar juntos aí mais uma placa, tá? Então, eu vou seguir fazendo meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Esse ponto fica legal para você fazer almofada. Imagina você pegar uma agulha número 12 aí, para trabalhar uma almofada com fio de malha nesse ponto. Fica muito lindo o ponto. Vai ficar bem abertão, vai ficar legal. Depois você costura aí numa almofada de tecido. Fica bem legal, tá? Fiz um baixíssimo, meio ponto alto. Um baixíssimo. E finalizo com meio ponto alto. Agora, uma coisa muito importante, tá, gente? A última carreira, ela vai ter que ser de ponto baixo. Então, nós iniciamos com ponto baixo, vamos terminar com ponto baixo, ok? Quantas carreiras, professor, eu vou fazer? Então, aqui, eu desenvolvi com um novelo só. Você vai contar, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove bloquinhos aqui do ponto fantasia. Olha só, fica nove gominhos desse aqui. Por quê? Porque aí deu uma largura boa aqui de 22 centímetros, que é uma largura boa para uma carteira. Então, a última carreira é a carreira de ponto baixo. Então, cheguei aqui, ó. Eu vou finalizar aqui com vocês. Ó, uma correntinha, viro o trabalho e aí eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, que seria aqui a minha última carreira da bolsa, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu vou costurar, como que a gente vai fazer, ok? Então, ó, segui aqui com o ponto baixo e eu vou dar mais uma sugestão para vocês com esse ponto com fio de malha prêmio da Círculo. Olha só, cheguei no final da carreira. Então, aqui seria a minha última carreira, tá? Que eu dobraria desse jeito e aqui desse jeito de cá, entendeu? Então, vamos lá. Ó, do mesmo jeito como eu falei para vocês, quando eu comecei a carreira, eu deixei um pedaço de fio maior e no final eu vou cortar também um pedaço de fio maior, que é o que eu vou precisar para costurar. É muito importante que do mesmo lado que você começou o fio, é o mesmo lado que você vai cortar. Então, você pode ver que os dois pontos de corte do fio, eles estão do mesmo lado. Isso significa que essa parte vai ser a parte de dentro da bolsa e esse daqui vai ser a parte de cima. A Luciana está perguntando se com o fio náutico polo fica bom. Fica sim, fica maravilhoso, gente. Pode trabalhar esse ponto no náutico polo com agulha número 7, que vai ficar perfeito. Com agulha número 6 também fica muito bom. Sugestão de peça com esse ponto. Olha, jogo americano, gente. Imagina você fazer um jogo americano com esse ponto. Como vai ficar lindo na tua mesa. Você pode fazer também um suplá quadrado, tá? E como eu falei, você pode trabalhar aí a almofada com agulha maior, tá, gente? Aqui eu estou trabalhando com agulha número 8. Você pode botar agulha número 12, número 10, para que esse ponto fique mais aberto. E aí você tenha uma almofada mais leve, ok? Então, recapitulando para quem chegou agora, eu estou ensinando a fazer essa clutch, tá? Com fio de malha prêmio da Círculo, apenas um novelo que você compra aqui no site do Bazar Horizonte, tá? Então, começamos, como eu falei para vocês, com 38 correntinhas. Eu fiz nove carreiras do ponto fantasia e agora nós vamos costurar, tá? Então, como eu falei, ó, a parte que está o fio é a parte que eu vou dobrar para dentro, tá bom? Aqui você vai medir mais ou menos aqui a profundidade da bolsa que você quer, ó. Professor, quero ela mais rasa para que a tampa fique igual. Aqui, pode. Quero ela com mais profundidade para caber mais coisa e a tampa ficar na metade, assim, igual a que eu fiz aqui, ó. Então, você vai dobrar desse jeito aqui, ok? Agulha de tapeceiro, eu vou colocar aqui na agulha, o fio na agulha, olha. E aí, eu venho para essa lateral aqui. Como que eu vou fazer? Lembra que eu falei para vocês para pegar a alcinha de trás do ponto? Porque do mesmo jeito que está aqui, o formato que está aqui, vai ficar desse lado de cá e a tua costura vai ficar legal. Ah, boa noite para a Maria Ingrácia, seja bem-vinda. Como que a gente vai costurar aqui? As duas alcinhas do meio, ó. Peguei essa alcinha do meio com essa daqui. Vou puxar e vou passar. Vou puxar bem aqui. E a gente vai fazer um ponto de alinhavo aqui, olha. Tem alcinha de fora, tem alcinha de dentro. Do outro lado tem alcinha de dentro, tem alcinha de fora. Então, eu vou pegar as duas alcinhas de dentro. Puxa. E aí, você só encosta o fio, tá, gente? Não precisa puxar para fechar muito para a bolsa não encolher. Então, eu peguei aqui, ó, alcinha de dentro com alcinha de dentro. Puxei, ó, só encosta. Não puxa. Novamente, alcinha de dentro. Puxei, passei. E aí, eu vou fazer desse jeito aqui, desse formato, até o final da carreira. Olha que legal, que fácil. É uma bolsa super prática. Aquele dia que você não quer levar muita coisa, quer levar só o celular, batom, cartão de crédito, alguma coisa, você vai com essa bolsa. Professor, posso forrar? Pode. Aí, nesse caso, eu sugiro que vocês façam aí o forro antes de fechar a bolsa para costurar. Ou pode ser feito depois e costurar a mão, tá? Ó, fechei esse lado e olha como fica linda aqui a costura. Por isso que eu pedi para que vocês deixassem um pedaço de fio no começo e um pedaço no final. Então, nós costuramos esse primeiro lado. Aqui, você vai jogar o fio lá para dentro e depois você vai fazer aí todos os arremates, tá? Então, aqui eu deixei desse lado. Olha, já está costurado, já está perfeito esse lado de cá. Aí, eu volto para o outro lado. Por que é importante você deixar o fio no começo e o fio no final? Para que a tua peça não tenha muito nó e aí ela tenha um acabamento perfeito, que isso vai valorizar bem a tua peça. Então, aqui você vai guiar aqui, ó, pela linha do ponto para que você não feche a tua bolsa torta, tá? E do mesmo jeito aqui, olha, alcinha de fora, alcinha de dentro, alcinha de dentro, alcinha de fora. Então, eu vou pegar as duas de dentro. Se você não tivesse feito a primeira carreira de ponto na alcinha de trás, aqui ia ficar um lado diferente do outro, tá? Então, aqui você segue fazendo isso do mesmo jeito. Ó, peguei a outra lá, puxei, peguei a outra, puxei e aí você vai fazendo essa costura até o final do mesmo jeitinho e aí a tua bolsa vai estar pronta. Só mais um pouquinho. Boa noite para a Malva Pedra, boa noite também para a Marilene Tavares, que está por aí. Nós estamos fazendo uma bolsa clote aqui com apenas um novelo do fio de malha prêmio da Ciclo, que você encontra aqui no site do Bazar Horizonte. Compra, recebe em casa aí, com toda a qualidade do Bazar Horizonte, tá? Deixa eu agradecer aqui a Fernanda pela parceria, todo mundo do Bazar Horizonte pela parceria no meu canal. Agora, todos os vídeos, você tem o link do Bazar Horizonte, onde você entra lá pelo meu canal e compra também o seu material em casa. Ó, joguei o fio para dentro, de novo, depois eu vou só arrematar. E aí, gente, a tua bolsa já está pronta aqui, olha que legal. Ó, o que é que eu vou fazer agora? Botão emantado, tá? Dois botões emantado. A Jane está dizendo que fez um poncho de crochê há seis anos atrás, com o fio Color Pool. Sim, gente, esse poncho, ele é o carro-chefe do meu canal. Ele hoje, até hoje, é um dos vídeos mais assistidos no meu canal. Eu vou pensando em refazer ele com os novos fios de inverno da Ciclo, para ver como que ele fica com outros fios também, tá? Boa noite para a Angélica. Chegou agora, linda a bolsa. Olha, Angélica, que legal, tá vendo? Então, aqui, ó, você vai costurar um botão emantado de um lado, vai costurar o botão emantado do outro, para fechar a tua bolsa e deixar ela muito elegante. A parte de trás, aqui agora, ó, isso aqui eu fiz 38 correntinhas, a mesma quantidade que eu fiz, e depois eu fiz um ponto baixíssimo e coloquei na argola mosquetó, tá? Mas a tua bolsa, ela fica desse jeito aqui. Se você quiser colocar uma alça para usar como tiracolo, pode fazer aí, pode pôr uma alça de corrente, que vai ficar bem legal, tá? Então, aqui está pronta a bolsa, gente. Aqui é parte do ponto que vocês aprenderam. É esse ponto que eu usei aqui na bolsa, olha. Fica lindo na cor que você quiser, e fica bem fácil de fazer. Fica muito elegante para você sair. Dá para ir para a praia, para onde você quiser. É uma bolsa que agora, final de ano, dá para você fazer e dar de presente aí à família, aos amigos e a todo mundo, tá? Então, eu vou recapitular para vocês. Eu comecei aqui com 38 correntinhas e fiz nove carreiras do ponto fantasia, que no total vai dar duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito e dezenove carreiras no total. Obrigado, Mônica, tá? E a Maria, em graça, dizendo que está muito linda. Obrigado pelo carinho, tá bom? Então, eu vou virar a câmera para frente agora para a gente falar um pouquinho de tendência que eu falei para vocês que ia falar. E se alguém tiver alguma dúvida sobre a clote, sobre a bolsa, vai me perguntando, que aí eu vou dizendo para vocês. Bem facinha mesmo, né, Tereza? Rapidinho você consegue fazer. Esse ponto é uma carreira de ponto baixo, a outra você vai alternar baixíssimo, meio alto, baixíssimo, meio alto, e você vai ter uma bolsa aí, como a Luciana está dizendo, espetacular, tá? Deixa eu virar aqui agora a câmera, que aí a gente vai conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, gente, olha, falando aqui, deixa eu arrumar aqui certinho. Ó, ok. Ah, pronto. Então, olha aqui, a clote, que coisa linda. Ela cabe em bastante coisas, como eu falei para vocês, ela ficou com 22 de largura por 18 de comprimento, e fica linda aí para você fazer, dar de presente. O artesanato está muito em alta, e você presentear as pessoas com aquilo que você faz é muito legal, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou falar de tendência aí, eu falei para vocês, não sei se vocês tenham observado na internet, tem surgido muito gorrinho no estilo rendado, aqueles gorros com fio de algodão mais fino, que não é o tradicional gorro, a tradicional touca que a gente usa no inverno para aquecer a cabeça. Então, gente, ó, olha que linda aqui, é esse tipo de gorro que eu estou falando. Então, tem surgido muito aí na internet, esse tipo de gorrinho, as blogueiras estão usando bastante aí na praia, já tem aí lojas conhecidas como crochetaria e outras lojas online aí, que já está vendendo muito esse gorrinho aqui, e eu já estou preparando a aula aí, para que vocês possam fazer e vender muito. Esse aqui, ó, vocês podem ver que eu fiz com amigurumi brilho, e isso aqui para o Réveillon vai ser muito bem aceito, o pessoal está já fazendo aí muito para vender. Eu fiz um outro rosa aqui, a Ana já vai fotografar amanhã para vocês, então vocês podem percorrer aí a internet, que vocês vão ver muito esse tipo de gorrinho rendado, tá? Então, eu já vou tentar colocar já amanhã no canal, se eu não conseguir colocar amanhã, é que eu estou bem resfriado, talvez na quinta-feira eu já consiga colocar esse gorrinho para vocês aqui. Olha que lindo, tá? Então, essa é uma tendência muito forte aí, para o verão, esse tipo de gorro rendado aqui, eu vou dar o nome de blogueirinha, porque eu estou vendo que as blogueiras estão usando bastante aí, na praia, usando com a saída de praia, e fica muito legal, tá? Já sobe um coração aí quem gostou, né? Vai estar no meu canal do YouTube, tá bom, gente? E aí eu queria falar para vocês um pouco do meu site, que é um projeto meu, da Ana e do meu filho Brian, é um site com receitas exclusivas, eu acho que eu já falei para vocês lá no meu Instagram, o projeto está em andamento, nós temos aí três aulas exclusivas, e quem quiser adquirir uma aula exclusiva do Professor Nade Gusma, depois me chama no direct do meu Instagram, que eu vou dizer para vocês tudo o que você faz para comprar uma aula. E aí eu quero mostrar para vocês uma das peças que nós temos lá, que é essa blusa aqui, ó, essa blusa linda, feita com fio Charme, é uma peça exclusiva, essa aula, ela não vai para o YouTube, tá, gente? Essa aula, ela é exclusiva do site. Então tem essa blusa, eu tenho essa bolsa aqui também, olha que coisa linda essa bolsa, ela também está lá na aula exclusiva, se você quiser contribuir com o nosso trabalho aí, com o projeto do Brian, da Ana e meu também, vocês me chamam lá no meu canal, ou no direct do meu Instagram, Professor Nade Gusma, que eu vou direcionar vocês para o site, para ver como que vocês fazem, para comprar a aula, tá? E uma terceira aula que nós temos lá também, é essa bolsa com ponto Amora, olha que bolsa linda, tá? Essa também é uma peça exclusiva do meu canal, você que gosta aí do meu site, tá, gente? Você que gosta do meu trabalho, quer contribuir aí, me chama lá no meu Instagram, me chama no direct, que eu vou dizer para vocês, o que vocês vão fazer, para adquirir uma dessas aulas, tá? Essa aqui é a bolsa Amora, essa aqui é a bolsa Helena, com ponto bolha, olha que linda, ó, esse ponto maravilhoso, tá? E aí a blusa Alice, que feita com o fio Charme, essa veste no tamanho G, e ela está lá no meu, no meu site, inclusive você pode comprar, pelo WhatsApp comigo, receber a aula na hora, no teu celular, a aula vai ser exclusiva, sua, para você fazer, a hora que você quiser. Tá? Deixa eu agradecer aqui, todo o carinho do Bazar Horizonte, comigo, professor Né de Gusma, peço perdão pela minha voz, estou resfriado, estava muito quente, o clima em Goiânia, e a gente, eu voltei para casa, um pouco resfriado, mas estou bem, estou tranquilo, e estou aqui fazendo para vocês, tá? Então nós aprendemos hoje, a bolsa de crochê, uma clote, trabalhada aí, com o fio de malha, prêmio da Círculo, que você encontra, aqui, no site do Bazar Horizonte, e recebe em casa, com, aí, a qualidade do Bazar Horizonte, com a segurança de receber tudo em casa, tá? Quem quiser me seguir no meu YouTube, Ana colocou agora aí, YouTube Professor Né de Gusma, e também no meu Instagram, é Né de Gusma, vou pedir para a Ana, não sei se tem como colocar o link do meu Instagram, não tem, então vocês digitam lá, só Né de que já aparece aí no meu Instagram, me chama no direct, que se você tiver interesse de adquirir, uma aula exclusiva, eu vou estar com o maior carinho latim recebendo, tá? Beijo no coração de vocês, façam aí a clote de vocês, e quando você fizer, marca o Bazar Horizonte, marca o Professor Né de, que a gente vai repostar, com muito carinho para vocês, tá bom? Fico feliz aí, pela companhia de vocês, muito obrigado, tenham todos uma boa noite, Deus abençoe todo mundo, fiquem todos com Deus, e nunca se esqueça, que Deus é bom, o tempo todo. Beijo, minhas joias, muito obrigado pelo carinho, valeu, Bazar Horizonte, muito obrigado, obrigado a Círculo, por mais uma live, por estar pertinho de vocês, gratidão, obrigado. 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 Obrigado.